Olá, sejam bem-vindos ao canal Autoroda. Os SUVs Coupés costumavam ser uma exclusividade do segmento de luxo, com poucas opções disponíveis entre as marcas generalistas. A Renault, porém, decidiu quebrar essa barreira com o Arcana, que está sendo estudado para uma possível chegada ao mercado brasileiro. Agora, para expandir ainda mais sua linha, a fabricante francesa está lançando um novo modelo para o segmento médio, o Rafale. Batizado com o nome de um avião e ostentando a nova identidade visual da empresa, o veículo foi oficialmente apresentado ao público. O novo estilo da Renault é evidenciado pela grade dianteira inédita, significativamente mais larga do que as versões anteriores da empresa. Além disso, o veículo recebe faróis de LED Matrix, semelhantes aos do Clio 2024, que recentemente passou por uma atualização. Essa nova tecnologia de iluminação também está disponível na versão Spree Alpine. O Rafale herda o entre-eixos de 2,74 metros do Space, um SUV de sete lugares, o que contribui para seu amplo espaço interno. Apesar da linha de teto inclinada, que limita um pouco sua praticidade em comparação com um SUV convencional, o veículo ainda oferece generosos 530 litros de capacidade no porta-malas, quando os bancos traseiros estão na posição normal. Com uma proposta diferenciada, o Rafale opta por não incluir uma terceira fileira de assentos, ao contrário do Space, e busca minimizar a perda de espaço devido ao design do teto. O veículo possui dimensões de 4,71 metros de comprimento e 1,86 metros de largura, destacando-se pelo seu gigantesco vidro panorâmico de 1.470 por 1.117 milímetros, que oferece a capacidade de transição entre opacidade total e transparência total. Esse vidro panorâmico possui duas configurações adicionais, permitindo que a seção dianteira seja opaca, enquanto a traseira é transparente, ou vice-versa. Na vida real, o Rafale transmite uma presença mais imponente em comparação com o Space, principalmente devido aos seus eixos mais largos, que apresentam um aumento de 4 centímetros, e os robustos pneus de 245 milímetros. Uma outra inovação está presente na evolução das rodas traseiras estersantes, projetadas para aprimorar a aderência e a velocidade em curvas, especialmente em superfícies irregulares. Além disso, o Rafale oferece opções exclusivas de cores de pintura, incluindo o branco Satin Pearl e o azul Alpine, sendo este último um tom de azul mais vibrante. No interior, o Rafale apresenta um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Complementado por uma tela sensível ao toque de 12 polegadas na orientação vertical, seguindo a mesma abordagem de outros modelos recentes da Renault, como o Megane E-Tech Electric, que foi o pioneiro nesse estilo dentro da marca. Com o sistema Android Automotive 12 da Google, a central multimídia suporta tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay sem a necessidade de fios. Além disso, os clientes têm a opção de adquirir o SUV Coupé com um Head-Up Display de 9,3 polegadas, projetando as informações relevantes diretamente no para-brisa. Inicialmente, o Rafale estará disponível apenas com uma motorização híbrida, que combina um motor 1.2 turbo de 3 cilindros, produzindo 130 cv e 20,9 kg de torque, com uma dupla de propulsores elétricos. O motor elétrico principal adiciona mais 70 cv e 20,9 kg de torque, enquanto o secundário atua como um gerador, fornecendo mais 34 cv e 5 kg de torque. De acordo com a Renault, a potência combinada do sistema é de 200 cv. A Renault promete que, em um futuro próximo, o Rafale receberá também uma versão híbrida plug-in, que contará com um sistema de tração integral ao adicionar um motor elétrico no eixo traseiro, aumentando a potência para 300 cv. A fabricante afirma que esta configuração terá algumas modificações específicas, incluindo um novo ajuste para o esterçamento das rodas traseiras. Quanto à possibilidade de o Rafale ser lançado no Brasil, a Renault está analisando a viabilidade de trazer alguns de seus SUVs para o país. No entanto, o SUV Coupé ainda está em fase de estudos devido ao custo envolvido na adaptação do veículo para utilizar a mistura de gasolina e etanol, requisito essencial para o mercado brasileiro. Apesar disso, seria uma opção interessante para a marca, já que mira atingir um segmento mais premium com seus próximos lançamentos no Brasil. Mas então, o que vocês acharam desse SUV Coupé da Renault? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho